Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago Mancini, professor de Educação Física da Rede Municipal de Itapevi. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Educação Física, ok? Hoje nós vamos trabalhar com uma atividade, duas atividades aliás, essa primeira vai ser do pré 1 até o primeiro ano do Ensino Fundamental, tá? E essa atividade é bem simples, dá para fazer em casa, em qualquer ambiente que você tiver disponível, e ela é bem rica em conteúdo. A criança vai desenvolver melhor o seu esquema corporal e também vai conseguir trabalhar bem o seu tempo de reação no desenvolvimento psicomotor que ela precisa aprender e desenvolver ao decorrer do tempo, tá bom? Eu estou falando da brincadeira Objeto Rápido, você pode conhecer com outro nome, mas esse é o nome que a gente vai adotar para essa brincadeira. É bem simples, na verdade você precisa utilizar qualquer material que tem em casa, tá? Eu vou colocar um exemplo, uma garrafa pet pequena, tá bom? Sugiro que seja um material que a criança não se machuque, não pode ser pontiagudo, não pode ser muito duro, porque ela vai precisar manusear rápido, então possivelmente ela vai ter que pegar forte, tá? Vou fazer um exemplo com a garrafa pet como é funcionar. Pega a garrafa pet, deixa na frente dela, pode ser em cima da mesa ou no chão. Vamos usar para esse exemplo a mesa, ok? E você vai citar uns comandos para ela antes que ela pegue esse objeto. Então, por exemplo, você vai pedir para ela pôr a mão na cabeça, mão na orelha, mão no ombro e, de uma forma surpreendente, você vai falar garrafa. E ela tem que pegar a garrafa muito rápido, ok? Para você dificultar um pouco, proporcionar um maior desafio, você pode usar dois objetos diferentes, tá? Então, vou separar aqui a tampinha da garrafa e usa a mesma estratégia, tá bom? Dê um roteiro para ele poder seguir. Cabeça, orelha, joelho, tampinha. Aí ele rapidamente vai ter que saber onde a tampinha está e pegar a tampinha ao invés da garrafa, tá bom? Você pode trocar a garrafa, por exemplo, com uma bolinha de meia. Ele vai ter que pegar a bolinha de meia. Ou, caso fique ainda fácil, você pode separar lápis de cor. Deixa bem separado, bem espaçado entre eles. E você pode fazer, acrescentar, dê um giro, pula com um pé só, faz dez polichinelos, mão na cabeça de novo. E fala uma cor rapidamente, ele vai ter que saber onde a cor está e pegar, tá bom? Uma variação que você pode fazer é em coletivo, tá? A gente pode trabalhar isso em duas pessoas. Como vai funcionar em duas pessoas? Ela vai ficar de frente, vocês vão ficar um de frente para o outro, e o objeto vai ficar entre elas. Eu sugiro que essa brincadeira que você faça em duas pessoas seja um objeto só em comum, tá bom? E quem está de fora vai ditar os comandos que as duas pessoas têm que seguir. Então as duas pessoas têm que colocar a mão na cabeça, colocar a mão no joelho, colocar a mão nos pés. E de uma maneira surpreendente, você fala o objeto. Quem conseguir pegar o primeiro objeto, ganha a partida, tá bom? Você pode também fazer uma outra variação com música. Coloca uma música de fundo, as duas crianças, os dois participantes têm que dançar, em movimentos aleatórios. E quando a música pausar, quem pegar o objeto primeiro, ganha a partida, tá? Então essa é a proposta, o pré 1 até o primeiro ano do ensino fundamental, ok? Bom, essa segunda atividade que eu vou sugerir para vocês é para as crianças do segundo ano ao quinto ano, tá? Uma atividade bacana, tem bastante conteúdo a ser trabalhado, e vai ajudar ela a ter uma iniciativa e resolver situações, problema, que vai acontecer durante a brincadeira, tá? Também vai ajudar ela a desenvolver noção espaço temporal, para que ela não fique trombando nos colegas. Ritmo também, que a gente vai ter que ter apoio musical, a decor da brincadeira. E também a cooperação, que não é uma brincadeira competitiva, ela precisa do colega para poder participar, tá bom? Eu estou falando da brincadeira dança do pratinho, tá? E é bem simples de fazer, você vai precisar de um pratinho, aqueles de festa, caso não tenha, você pode usar rolinho de papel higiênico, tá bom? Só a parte do papelão. Ou também o caderno, né? Aquela de capa dura, e até a tampa plástica que você possui em casa, tampa de panela, qualquer superfície para poder brincar. E uma bolinha, eu fiz uma bolinha de meia, pode ser aquela bolinha plástica de bolinha de piscina, ou até uma fruta que você ia descartar, como limão, laranja, você pode estar usando para brincadeira, tudo bem? Como vai funcionar? Escolha uma música com a criança, de preferência uma música que ela tenha familiaridade, que ela goste, que você perceba que ela dança com essa música, tá? Escolha a música e deixa a música rolar, tá bom? Outro passo, segura o pratinho com as mãos e coloque a bolinha sobre o pratinho, tá bom? Se você não possuir dois pratinhos, pode usar um pratinho ou outro material alternativo, ou os materiais alternativos que eu citei agora. Bom, vou chamar aqui meu colega para fazer a brincadeira comigo, vou pedir para ele segurar um pouquinho. E essa brincadeira é legal que a criança não dá para fazer sozinha, tá? Não dá para brincar sozinha, ela vai precisar pelo menos de mais uma pessoa para brincar com ela. Lembrando que se tiver mais pessoas para ela poder brincar, vai ser muito mais divertido e mais dinâmico, tá bom? Como vai funcionar? Eu vou segurar o pratinho, e o meu colega vai segurar, no caso, o caderno, e a bolinha vai estar em cima. E a gente vai dançar com a música, tá? Pode ser movimentos aleatórios, mas o importante é que ela mexa o corpo, não muito brusco, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Opa! A bolinha do meu colega caiu. O que a gente vai fazer? A música, na verdade, a gente parou só para poder explicar, tá? Mas ela vai continuar tocando. O meu colega que derrubou a bolinha não vai mais brincar. Ele tem que ficar parado, esperando a bolinha ser recolocada no pratinho dele. Quem está brincando e não derrubou a própria bolinha, vai ter que agachar. Meu amigo não pode mais brincar. Pega a bolinha que ele derrubou, lembrando, tem que agachar com cuidado para não derrubar a minha própria bolinha, tá? E coloca no pratinho dele, no caderno dele, no objeto que está segurando, para ele poder voltar a brincar, tá bom? Agora eu vou fazer sem pausa de música, tá? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Com música vai ficar assim, tá bom? Então, uma sugestão também que eu posso dar para vocês, é em vez de segurar o pratinho nas mãos, caso comece a ficar fácil, colocar só o pratinho na cabeça, tá? E todos os participantes com o prato na cabeça, sem a bolinha, tá bom? Prato caiu, mesma estratégia. Para de dançar. Quem não derrubou o próprio pratinho, vai ter que agachar com o pratinho na cabeça, pegar o pratinho do colega no chão e devolver para o colega para ele voltar a brincadeira, tá bom? Você pode também mudar os materiais, conforme for brincadeira ficando mais fácil, tá? Bom, essas são as atividades de hoje, dessa semana. Fiquem ligados no link. Nós sempre estamos alimentando com atividades, tanto de educação física, quanto de outras matérias também, tá? Lavem sempre as mãos e fiquem em casa. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma